E aí máquinas, cadeira gamer da MyMax, essa aqui é a MX1. Quero mostrar pra você a montagem, o que vem, os detalhes e o que você tem que observar antes de comprar essa cadeira, valeu? Vamos lá! Vou levar o jeito pra isso, hein? Primeira coisa, vocês vão achar aí o manual, a parte de baixo do assento, bem simples, bem trágico. Essa base aí é bem forte, de ferro, bem acabado bem feito. As rodinhas vem ali, é só encaixar as rodinhas mesmo. Encaixou ali, apertou, confere, tá firme, show! A primeira marcada, valeu! Isso aí é bem simples, só encaixar ali mesmo. Isso aí é mais estético mesmo, só pra não ficar mostrando ali aquela parte. Encaixou! 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 Encaixou já era! A parte que você regula aí a altura do assento. Você vai manter do lado direito, do lado da sua mão direita ali. Observa ali, ó. Regulares na mão direita. Vai vir pra você aí uma... Vários parafusos e uma... Pega uma tesoura porque esse aí é complicado pra rasgar. Dezesseis... Dezesseis não, doze parafusos. Vão ser quatro embaixo e mais quatro de cada lado, no assento e no encosto. Você coloca esses quatro parafusos... Vão vir quatro menores, coloca esses quatro aí à base do assento. E aí, os dois parafusos da base do assento e do braço. Do outro lado é a mesma coisa. Mais dois parafusos e só uma cena. Agora que vem a parte... Boa! Chata! O encosto... Sofri bastante nessa parte aí. Eu levo o jeito da coisa mesmo. Dá pra perceber. Muito! Ficou um pouco largo o espaço. Tentei colocar ali... Essa posição no sofá. Tá, ver se ia... Colocando a almofada. Consegui colocar ali um lado. Tentando colocar o outro lado. Mas passei uma dificuldade bacana. Deu pra suar e... Ficou bolado. Essa aí foi a melhor posição. E... Vou falar sobre esse pontinho aí que dá pra regular. E aí, finalmente consegui. Eu tenho essa cadeira aqui há dois meses. Então, vou dar um parece aí. O que eu acho dela? Ahn... Boa e barata? É... Ou se você for procurar essa cadeira pra comprar. Você vai achar ali no site da Americanas. Eu comprei na Americanas. Ou você vai achar ela por... 549. Ahn... Dentre todas as cadeiras game aí. Essa aqui suporta 120 kg. Dentro dessa margem de... Esse tipo de cadeiras. Essa aqui é a mais em conta. E ela é boa? Eu gostei. Uns detalhes dessa cadeira então. Música... Música... O braço dela tem uma almofada, certo? Mas você é uma pessoa que usa muito. Que se encosta muito. Que apoia bastante os braços. Essa almofadinha ela vai ceder. Então... A parte de trás aqui da minha. Já começou a ceder. Falando em braço. Esse braço não tem regulagem. Então... Antes de comprar. O que você tem que observar? A altura da mesa. Do seu computador. Se vai bater aqui com a altura. Dessa cadeira. Ok? Outra coisa que a opção que ela tem. É de regular a altura. Do assento. Não é aqui. É aqui na lateral. Então... Eu posso descer. Mas... Há um ponto máximo dela subir. Então... Se o máximo não for a altura ideal da sua mesa. Talvez não fique tão bom. Essa parte circular que eu mostrei no vídeo de montagem. Você pode rodar. Essa parte. E aí... É o que vai deixar o ângulo. Aqui. Do encosto. Se você deixar bem apertado. Vai ficar assim ó. Você não vai conseguir jogar para trás. Se você folgar. Você vai conseguir. Se apoiar bastante lá atrás. Só que ele fica meio... Dá até um... Dá para tomar um susto até. Então... Eu deixo bem apertadinho aqui. Para não... Não se mover tanto. O assento. O assento é bem confortável. O encosto é bem confortável. Tem aqui a almofadinha móvel. Você pode deixar mais alta. Ou mais baixa. É... Então sim. Essa cadeira. Ela é boa. E... Parada. Para perto. Parada. 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 Parada.